Música Nem eu seria idealista a ponto de pensar que as imensas multidões, as quais faltam pão e remédios, a literatura poderia trazer alívio. Mas uma observação eu gostaria de fazer. Aqueles desgraçados que, reunidos em bandos sem objetivos, matam jogando pedra dos viadutos ou ateando fogo a uma menina. Sejam eles quem for, afinal, não se transformaram no que são porque foram corrompidos pelo encantamento do computador. Alguns deles nem acesso ao computador tem. Mas por que restam excluídos do universo do livro e dos lugares onde, através da educação e da discussão, poderiam chegar até eles o sopro de um mundo de valores que chega dos livros e remete aos livros. Esse é um depoimento do Humberto Eco, que é um escritor italiano, um dos mais renomados escritores da história contemporânea. É com base nessa reflexão que começamos a sétima edição do nosso programa Sim para a Literatura. Nessa edição temos dica de leitura, sugestão de livros, matéria sobre lançamento de livro e entrevista. Tudo isso para você, nosso telespectador. Queremos continuar na sua companhia. Como sempre, compartilhamos em nossas edições alguns depoimentos de leitores de várias cidades do Brasil, que demonstram o significado e a importância da leitura para a sua vida. Primeiro depoimento dessa edição. Há uma sombra de carência na sociedade, podendo envolver vários fatores, mas o principal é o conhecimento. E deste podemos nos alimentar diretamente através da leitura, pois além de nutrir a alma de saber, edifica o ser humano para um mundo melhor. Esse depoimento é do Reudes de Olindo. Ele é design de interiores aqui em Linhares, Espírito Santo. Segundo depoimento dessa edição. O hábito da leitura deve ser repassado dos pais para os filhos, como exemplos a serem seguidos, incentivar nossos filhos a ler e fazer com que eles desenvolvam e ampliem sua criatividade de maneira saudável e inteligente. Esse depoimento é de Regiane Barbosa de Aquino. Ela é administradora e microempresária e mora em Teixeira de Freitas, na Bahia. Terceiro e último depoimento dessa edição. A leitura, não só para mim, mas para todos os cidadãos, tem que ser de importância fundamental, pois é através da leitura que nos tornamos pessoas esclarecidas e é através desses esclarecimentos que buscamos os nossos idealismos. Ou seja, a forma de pensar e agir. Saber entrar e sair sem tropeços. Ter uma visão diferenciada daqueles que, de alguma forma, não buscam o conhecimento. Esse depoimento é de Adélcio Silva Xavier. Ele mora em Serra dos Aimores, no interior de Minas Gerais. Nessa sétima edição do Programa Sim para a Literatura, temos a satisfação e o prestígio de receber José Roberto Santos Neves. Ele é jornalista e escritor e, atualmente, é subsecretário de Estado da Cultura do Espírito Santo. José Roberto veio de Vitória para conversar conosco e fazer o lançamento do seu último livro, Crônicas Musicais e Recortes de Jornais, quando ele apresenta também outros livros da sua obra literária. O lançamento do livro do José Roberto aconteceu no auditório da Faculdade Municipal, aqui de Linhares. Vamos assistir juntos a matéria que foi feita no lançamento do livro. Jornalista, escritor, músico e cronista. Este é José Roberto Santos Neves, de família tradicional do nosso Estado. Nasceu em Vitória, mas ganhou o mundo com seus escritos. Por décadas, foi editor dos principais cadernos de cultura de grandes jornais capixabas e, hoje, é subsecretário de Estado da Cultura. José Roberto esteve em Linhares para ministrar uma palestra para uma grande plateia no auditório da Faceli. Falou de literatura, jornalismo e música, uma de suas grandes paixões. Santos Neves é autor de obras antológicas, como Maís, a primeira biografia da grande cantora, MPB de Conversa em Conversa, que reúne 40 entrevistas com os maiores nomes da música popular brasileira e crônicas musicais e recortes de jornal, entre outras. Também é membro da Academia Espírito Santense de Letras, onde ocupa a cadeira de número 26. Zé Roberto Santos Neves deu e recebeu muito carinho de todos os linharenses que foram ouvi-lo. Acompanhe agora a nossa dica de leitura. Daqui a pouco retornamos com a entrevista dessa edição. Eu aguardo vocês. A força da leitura. Aprender através da leitura é a base para o processo de formação geral de uma pessoa e a sua inserção nas práticas sociais com atuação política, cultural e econômica, na convivência social, seja em família ou em outros grupos, que formam o espaço de convivência do cidadão. A leitura é única, mas segundo alguns escritores, ela pode ser dividida em três níveis, que não precisam ser consideradas de forma hierárquica, mas que acontecem de forma simultânea. A leitura sensorial, relacionada aos nossos sentidos. A leitura emocional, vinculada a todas as nossas emoções. E a leitura racional, que é concentrada na parte intelectual, reflexiva e voltada para o nosso senso crítico. Esses níveis de leitura se interrelacionam e acontecem de forma simultânea, proporcionando a riqueza do ato de ler. A leitura de um texto literário pode, ao mesmo tempo, promover fortes emoções, estimular a sensibilidade da pessoa e despertar a indignação diante do sofrimento das personagens que interagem na história contada. Permita que o livro faça parte da sua vida. Estamos de volta nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Temos a satisfação e a honra de receber nessa edição José Roberto dos Santos Neves. José Roberto é jornalista, escritor, atualmente tem a função de subsecretário de Estado da Cultura, aqui do Espírito Santo. José Roberto vem conversar com a gente nessa entrevista sobre a sua obra literária. José Roberto, seja bem-vindo. Você sabe que é uma satisfação, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa Sim para a Literatura. Eu queria aproveitar a oportunidade para você falar um pouco da sua história, para o público aqui do programa Sim para a Literatura conhecer, e depois a gente vai falar sobre seus livros, pode ser? Perfeitamente. Em primeiro lugar, professor Pereira, eu agradeço a oportunidade de participar do programa Sim para a Literatura. Acho que é uma iniciativa muito positiva de difusão da literatura, de levar o gosto, o prazer pela leitura para o dia a dia das pessoas, da sociedade, dos cidadãos, de realmente democratizar esse acesso. Acho muito importante a iniciativa. Eu sou de uma família de escritores e pesquisadores. Meu avô, o mestre Guilherme Santos Neves, foi fundador da Comissão Espírito Santense de Folclore, isso na década de 40, na época de Câmara Cascudo, e foi uma das primeiras comissões de folclore do Brasil. Então ele fez um trabalho vasto de pesquisa da cultura popular do Estado, de norte a sul, recolhendo tradições das bandas de Congo, Ticumbi, Alardo, Reis de Bois. E eu também sou sobrinho do Luiz Guilherme Santos Neves e do Reinaldo Santos Neves, que são grandes romancistas. Então eu cresci nesse ambiente literário, cresci naturalmente lendo os clássicos da coleção Vagalume, para gostar de ler. Então eu tive essa informação e ao mesmo tempo tive a informação musical, principalmente a partir do Rock in Rio 1, de 1985, quando o Brasil entrou no mapa dos grandes festivais de música, de rock e pop internacionais. E aí eu passei também a tocar bateria, participar do movimento de bandas de rock em Vitória e Vila Velha, e isso também futuramente iria me ajudar na minha carreira no jornalismo e também na literatura. Você trabalhou quanto tempo como jornalista? Foi na Rede Gazeta, não é? Na Rede Gazeta trabalhei 19 anos, entrei como estagiário no setor de pesquisa, depois virei repórter, fiz coberturas musicais, de crítico de música, fui editor do Caderno 2, criei a página Fanzine, que foi o primeiro espaço voltado para a juventude na imprensa capixaba, em 1995, uma página voltada para os assuntos da juventude, de música, cidadania. E depois, mais tarde, eu criei o Caderno Pensar, que circula até hoje no Jornal Gazeta. Eu criei e fui editor por dois anos. E depois, a partir de 2013, que eu recebi o convite para trabalhar com política cultural na gestão pública, fui subsecretário de Cultura de Vila Velha por dois anos e atualmente exerço o cargo de subsecretário de Estado da Cultura. Então, todas são atividades ligadas, né? E nesse tempo de atividade jornalística, de coberturas, críticas, eu me especializei na música, e isso acabou levando naturalmente a livros sobre a pesquisa da música popular brasileira. José Roberto esteve recentemente aqui em Linhares, numa ação que foi promovida pelo projeto Prazer da Leitura, em parceria com o colegiado do curso de pedagogia da FACELE. Ele veio lançar um dos livros dele e aproveitou a oportunidade para falar dos outros livros que ele já tinha publicado. Eu queria que você falasse um pouco, José Roberto, de cada livro, para o nosso público conhecer o seu trabalho literário. Sim, em primeiro lugar foi uma grande experiência ter falado para os alunos da FACELE, uma turma muito interessada de pedagogia, de administração, direito. E eu falei também sobre os meus livros, naturalmente, o primeiro trabalho foi a biografia da Maísa, da cantora Maísa, que eu fiz inicialmente para a coleção Grandes Nomes do Espírito Santo, coordenada por Antônio de Padre Gurgel. Foi um convite que eu recebi justamente pela minha afinidade com a área musical. E eu posso dizer que me encantei com a Maísa, sabe, com a história de vida dela, uma mulher corajosa, à frente do seu tempo, que quebrou tabus, que foi uma das primeiras cantoras a exportar a música brasileira para os Estados Unidos, para Portugal, para a Europa, para o Japão. A Maísa, no mínimo, era uma personagem muito sedutora em vários aspectos, não é isso? Sim, sim. Uma cantora fabulosa, romântica, acima de tudo, que abdicou da fortuna da família Matarazzo para realizar o sonho de ser cantora em sua plenitude. Isso, na época, no final dos anos 50, gerou muita polêmica, porque a Maísa era uma dama da alta sociedade. Abandonou um casamento para viver em um ambiente predominantemente masculino. Imagina que se hoje há preconceito ainda contra as mulheres, no meio artístico, infelizmente existe preconceito contra as mulheres em vários setores. Mas imagina isso há mais de 50 anos. Então a Maísa realmente quebrou tabus. Ela dizia o que pensava, ela foi uma mulher muito corajosa, participou do movimento da Bossa Nova, dessa transição do samba-canção para a Bossa Nova. E é importante destacar por que eu fiz esse livro, para a coleção Grandes Nomes do Espírito Santo, porque a Maísa é de família capixaba, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Ela é da família Monjardim. Tanto é que perguntava se ela era, quando a chamava de Maísa Matarazzo, ela ficava irritada, né? Ela dizia, eu sou Maísa Monjardim, porque ela tinha orgulho do sobrenome da família. Da origem familiar dela. Exatamente. Isso, infelizmente, não foi mostrado na minissérie exibida pela TV Globo. Eu acho que a Globo, em 2009, fez uma minissérie muito... Foi uma minissérie muito assistida. Muito assistida. Deu uma audiência muito grande. Eu acho que em termos técnicos, foi perfeita, assim, né? De reconstituição histórica, figurinos, né? A gente só lamenta que no roteiro não foi colocada nenhuma menção à ligação da Maísa com o Espírito Santo. Porque ela tinha muito carinho por Vitória. Ela sempre passava férias aqui. A primeira vez que ela cantou num palco foi no Praia Tênis Clube, em 1952. E poucos meses antes da morte dela, que foi em janeiro de 77, infelizmente, lá no acidente na Ponte Rio Niterói. Isso. Mas ela estava em Vitória em 76, né? Em setembro, outubro, ficou na Praia da Costa, sabe? Então, eu acho que ela via o Espírito Santo como um refúgio, né? Um local onde ela vinha rever os parentes. Qual outro livro você quer destacar, Zé Roberto? É o livro A MPB, de Conversa em Conversa. Está até aqui, né? Ok. Que esse livro eu lancei em 2007. Reúne 40 entrevistas com grandes nomes na música popular brasileira, acompanhado dos bastidores das entrevistas. Acho que isso é o mais legal, assim, para o público, né? Saber como é que foi a entrevista com o Caetano, com o Paulinho da Viola, com o Gilberto Gil, Milton Nascimento. Nomes bastante conhecidos da MPB. Exatamente. Então, o meu desafio nesse livro, assim, além de colocar uma crônica sobre cada entrevista, é mostrar como no jornalismo, no dia a dia, no calor dos acontecimentos, a gente pode produzir história. A gente produz uma entrevista que vai virar, assim, uma fonte de referência histórica, que daqui a 10, 15, 30 anos, você vai pegar o livro e vai ver que ele não envelheceu. Eu acho que esse é o grande desafio. Por isso, eu fui muito criterioso na seleção das entrevistas. Algumas entrevistas eu avaliei e falei, bem, aqui ela cabe no livro. Outras não, né? Talvez pelo contexto da entrevista. Quem você queria ter entrevistado e que você não conseguiu entrevistar por motivos vários? É, boa pergunta. Chico Buarque de Holanda. Chico. O Chico, eu conheci Cedil, que o Chico lança um disco a cada sete anos, né? Então, o Chico não é muito ativo, assim, em termos de produção fonográfica. E no período que eu estava apurando o livro, fazendo as entrevistas, eu não tive essa oportunidade. Mas, depois que eu lancei o livro, que eu pude conhecer o Chico no campo de futebol dele, que é o Politeama, famoso ali no Recreio dos Bandeirantes, onde ele comanda a famosa pelada ali, né? Um jogo de futebol com artistas. O Antônio Pitanga estava lá, o Silvio César, muitos artistas, o Jorge Versilo. E o Chico é sério, assim, né? Ele joga bem, ele torce para o futebol nesse. É bom de bola, como a gente falou no interior, né? Comanda o time, faz gol, se irrita quando perde um lance. Mas eu não consegui entrevistá-lo. Ok. E depois, mais à frente, que eu publiquei um texto sobre o Chico no meu outro livro, que eu vou chegar lá, que é o Crônicas Musicais. Zé Alberto, o Crônicas Musicais, o livro que o Zé Alberto veio lançar aqui em Linhares, recentemente, eu queria que você falasse rapidinho do Rock Crise, não é isso? Antes de a gente finalizar essa entrevista, para você falar um pouco mais de tempo, do mais recente. Ótimo. Esse livro, o Rock Crise, é a história de uma geração que fez barulho no Espírito Santo. Muita gente que não conhece a música Rock Crise, que é a da banda Thor, que foi a primeira gravação de heavy metal do Espírito Santo em 1986. Uma época que não tinha estúdio de gravação aqui, não tinha condições, não tinha produtor musical. E esse grupo foi desbravador naquele momento. e quem não conhece chama de Rock Crise, em inglês. Rock Crise, é. Mas a gente entende, no Rio as pessoas não conhecem essa música daqui do Espírito Santo. Mas aqui são quatro décadas de um livro reportagem sobre a cena do rock and roll no Espírito Santo, desde a década de 60, naqueles movimentos da jovem guarda, passando pelo grupo Mamíferos, que foi o primeiro grupo a usar visual de maquiagem no palco, antes do Neymato Grosso, antes de Secos e Molhados, antes do Kiss, já tinha um grupo capixaba que fazia esse visual todo de maquiagem pesada, na época da ditadura militar. Isso no final dos anos... Era um desafio, para a música jovem. Era um grupo transgressor, foi o primeiro grupo autoral do Espírito Santo, foi os Mamíferos. Aí a gente atravessa a década de 70 e chega ao epicentro da cena do rock que foram os anos 80, com vários movimentos das tribos do heavy metal, dos punks, dos góticos, New Wavers. E eu tento traçar uma linha do tempo mesmo, comportamental, relacionando a música com as mudanças sociais e políticas do país, até chegar nos anos 90, já com a banda Lordoide para Leão, até mais ou menos 1995. A gente pega quatro décadas de história. José Roberto, para finalizar esse encontro nosso, já quero antecipar os agradecimentos em nome do programa para a literatura e da rede. Eu agradeço. Pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Crônicas Musicais e Recortes de Jornal, que é um livro que você lançou aqui no Auditório da Faceli recentemente. Sim, agradeço o convite de fazer o lançamento na Faceli. Esse é o livro mais recente, Crônicas Musicais e Recortes de Jornal. São 51 crônicas, artigos, resenhas e roteiros de espetáculos musicais que eu fiz ao longo da minha carreira jornalística. E esse livro eu considero um pouco mais livre. Ele não é tão rigoroso na apuração jornalística como uma biografia ou livro-reportagem. aqui nas Crônicas a gente pode brincar mais. Você fala de assuntos variados? Assuntos variados, exatamente, porque a Crônica é um gênero literário que se situa no limiar entre a literatura e o jornalismo. A Crônica, os grandes cronistas foram grandes jornalistas, Rubem Braga, José Carlos Oliveira, Antônio Maria. Então eu tento fazer esse recorte falando bastante de música, naturalmente, da música também do Espírito Santo, dos nossos talentos, da terra, mas falando de assuntos como política cultural, como religiosidade, tem uma Crônica sobre a Festa da Penha, falando sobre jornalismo, atividade jornalística. Então é um livro mais diversificado e eu fiquei muito feliz com esse lançamento. Ele começa, inclusive, com uma homenagem a Mariana Caliste, que na minha opinião foi um dos maiores intelectuais do Espírito Santo e eu tenho a honra de sucedê-lo na Academia Espírito Santense de Letras. foi meu mestre, o Marian foi, assim, um grande pesquisador de música popular, grande jornalista, gestor cultural e eu modestamente sigo esse caminho. Está ótimo. João Alberto, quero te agradecer mais uma vez, né, pela sua participação no programa Sim para a Literatura e as portas estão abertas para outras oportunidades. Eu agradeço, Pereira, a oportunidade e deixo aqui meus parabéns para a Rede Sim e para o Sim para a Literatura por trabalhar aqui a difusão cultural e literária no município de Linhares. Muito obrigado. Estamos encerrando esse bloco dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Faça contato com o nosso programa através do e-mail simparaliteratura arroba gmail.com O livro O Jantar como está descrito na orelha da primeira edição é uma história que acontece no verão de Amsterdã onde o personagem Paul Luhmann e a sua esposa Claire tem o jantar marcado com Sérgio, irmão de Paul um político carismático e ambicioso e Babette e sua esposa troféu. Acostumado a esse tipo de noite Paul sabe que não vai ser divertido. O restaurante será caro e pretencioso o Métri vai aborrecê-lo com informações sobre o certificado de produção agrícola de um ingrediente e o modo de colheita artesanal de outro e quase tudo que diz respeito a Sérgio seu irmão especialmente seu sucesso vai enfurecer Paul Mas à medida que a noite avança fica claro que este jantar será mais difícil que o normal Há um assunto que os dois casais precisam discutir um assunto que tem a ver com seus filhos adolescentes e com algo muito grave que eles fizeram e que traz à tona uma questão tão antiga quanto perturbadora até que ponto os pais são responsáveis pelas atitudes dos filhos A história contada no livro O Jantar escrita pelo escritor holandês Herman Koch coloca em cena dilemas familiares mas essencialmente valores morais que envolvem escolhas são questões objetivamente ligadas aos conflitos onde é preciso tomar decisões muitas vezes extremas e que fazem com que as pessoas envolvidas nesse caso os pais tenham que decidir sobre o que é melhor para seus filhos ou fazer justiça Trata-se de um livro escrito no início como se fosse um conta-gotas que vai nos levando a desistir ou insistir na leitura do livro mas que nos proporciona um final importante para reflexões é psicológico e angustiante que ao revelar o lado obscuro da polidez social questiona o que cada um de nós faria diante de uma tragédia inimaginável como destaca o comentário final feito na orelha do livro permita que o livro faça parte da sua vida Nessa edição do programa Sim para a Literatura tivemos a oportunidade de conversar com José Roberto Santos Neves jornalista e escritor que veio de Vitória para uma entrevista no nosso programa na sua visita a Linhares José Roberto fez também o lançamento de seu último livro Crônicas Musicais e Recortes de Jornal que foi realizado no auditório da FACEL a Faculdade Municipal aqui de Linhares na nossa dica de leitura desta edição destacamos a força da leitura que acontece a partir de alguns níveis leitura sensorial relacionada aos sentidos leitura emocional vinculada a todas as emoções e leitura racional que é concentrada no intelectual reflexiva e voltada para o senso crítico na nossa dica de livro desta edição sugerimos o livro O Jantar escrito pelo escritor holandês Herman Koch que coloca em cena dilemas familiares mas essencialmente valores morais que envolve escolhas são questões objetivamente ligadas aos conflitos onde é preciso tomar decisões muitas vezes extremas e que fazem com que as pessoas envolvidas nesse caso os pais tenham que decidir sobre o melhor para seus filhos ou fazer justiça para ter acesso às edições anteriores do nosso programa acesse a nossa página Sim para a Literatura no Youtube e também envie mensagens para nós críticas sugestões para o nosso e-mail simparaliteratura arroba gmail.com Música